Música Bem-vindos ao primeiro programa Diferentes e Iguais Para si, o que significa género? Igualdade de género para mim é Homem e mulher, tudo misturado Sem distinção É vira que mulher tem, é vira que não tem Homem e mulher, tudo tem o mesmo direito Aquele homem só está fazendo, a mulher só está fazendo Daqui a matura é igual Igual para igual Porque tem aquela diferença Tem sempre igualdade, ou no mundo social Ou no econômico Não tem lésbica, não tem gay, não tem heterossexual Então, isso também é igualdade de género Não sabe respeitar tudo isso que tem seus direitos também Sem discriminação Falar, ou não, mulher que pode trabalhar Para morrer, ele trabalha, homem que pode fazer Não Mulher e homem, cada um tem que ter nossos direitos e nossos deveres A mim tem tênima, tudo ser humano Até plagiado na construção de Cabo Verde Mas tem igual direito Diferentes e Iguais é um programa jovem Que pretende informar, educar e ajudar A transformar comportamentos e atitudes Visando uma sociedade com mais igualdade Mais unida, mais envolvida E com oportunidades para todos e todas Independentemente de ser mulher ou homem Rapariga ou rapaz Cabo Verde Cabo Verde tem conseguido acumular sucessivos ganhos Em matéria de igualdade Tendo conseguido da independência A esta parte, em termos de legislação Salvaguardar direitos iguais Entre os sexos Em praticamente todas as áreas de desenvolvimento A Constituição estabelece a igualdade de todos os cidadãos Perante a lei Sem distinção de origem social Situação econômica Raça Sexo Religião Convicções políticas ou ideológicas E condição social Além disso Temos documentos como O Plano Nacional de Igualdade de Gênero Até o Programa do Governo E o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável Também referem da importância da igualdade de gênero No processo de desenvolvimento A igualdade de gênero é uma igualdade de direitos e liberdades Para a igualdade de oportunidades de participação Reconhecimento e valorização de mulheres e de homens Em todos os domínios da sociedade Primeiramente o político, econômico, laboral, pessoal e familiar Cumprir a Constituição É posicionar-nos como a sociedade do século XXI Igualdade de gênero é homem e mulher Terem igual dignidade e iguais oportunidades Igualdade de gênero é um conceito que nós utilizamos Para promovermos o tratamento Sem distinção entre as pessoas Independentemente do gênero que essas pessoas forem Gênero é uma construção social E quando nós falamos de igualdade de gênero Falamos no igual reconhecimento e valorização dos homens e das mulheres A sociedade diferencia as mulheres e os homens Com regras e percursos mais ou menos obrigatórios Atribuindo valores e significados diferentes das suas experiências e atividades Geralmente são desiguais Em que atribui maior valor às características masculinas E as sociedades que vivem em desigualdade São sociedades que têm fosso Que têm discriminação Que geram conflito e que têm problemas Por isso é muito importante promover igual dignidade para todos Daí essa necessidade de se fazer análise de gênero Nas diferentes políticas E adotar políticas que de facto promovam a igualdade Tendo em conta com os dados iniciais Que podem mostrarmos a necessidade De tomar medidas a favor de um gênero ou de outro O veículo que nós utilizamos Para promovermos este desenvolvimento das pessoas É promovermos a igualdade em todas as suas formas e perspectivas É importante porque os indicadores de gênero indicam Que o país vem alcançando uma posição de mais equilíbrio Entre os homens e as mulheres Entretanto, alguns indicadores indicam acentuar a disparidade Entre os homens e as mulheres A desigualdade de oportunidade cultural, religiosa, política, ideológica Em qualquer perspectiva que nós a pensarmos Ele existe precisamente porque não há igualdade E quando promovemos a igualdade fazemos o inverso Ou seja, reduzimos aquele fosso que existe social Entre as pessoas que têm oportunidade E que têm acesso à qualidade de vida das outras que não têm Quando falamos do desenvolvimento de um país Todos devem contribuir, os homens e as mulheres Se nós não incluímos as mulheres Se há uma exclusão, se as mulheres estão omissas Por exemplo, na política Se as mulheres não participam Isso vai afetar o desenvolvimento Mas também, se nós temos uma situação económica Em que as mulheres estão Como temos atualmente em Cabo Verde As mulheres estão essencialmente no setor informal Ou nos empregos precários Ganham menos que os homens Tudo isso afeta também Quer dizer que o desenvolvimento tem de ter em conta A problemática género Porque são homens e mulheres que juntos vão contribuir para o desenvolvimento E na educação ter-se há de ter em conta Porque a forma como educamos os maiores escolares Tudo isso vai ter os seus reflexos Na saúde, ter a questão de género em conta Na economia, na política Em todos os domínios há essa necessidade Não podemos ter países desenvolvidos Se esses países não resolvem os esforços de desigualdade De facto, a Constituição assegura essa desigualdade Mas, entretanto, a experiência tem demonstrado Que as políticas e as ações neutras Ou seja, ações que não consideram Que existem diferenças e desigualdades Entre os homens e as mulheres Reforçam as situações de poder adquiridas A Constituição tem um conjunto de normas Que são normas programáticas Que são objetivos e metas Além de direito São normas que fixam um patamar Onde nós ainda não chegamos Todos os números mostram que em Cabo Verde Ainda há desigualdades de acesso Nomeadamente em posições económicas Em posições políticas E em posições sociais Nós ainda não chegamos lá Por isso é muito importante continuar a promover Até conseguirmos o objetivo Não basta ter na Constituição Que não há discriminação Tendo em conta o sexo, a raça, etc E esta não é só a situação de Cabo Verde Em muitos outros países há esse aspecto Não há uma igualdade efetiva Como disse desde o início E para que se tenha uma igualdade efetiva Para além de termos leis promotoras da igualdade Para além da Constituição da República Sinalar a igualdade entre homens e mulheres Temos que ter a necessidade de políticas Que promovam a igualdade de género Princípios constitucionais não estão densificados Ou seja, nós temos a igualdade de facto A partir do primeiro artigo da Constituição Isso já existe como princípio Mas isto não existe na sociedade Objetivamente falando Porque ele precisa ser densificado Ou seja, nós temos que levar Para as pessoas que estão mais afastadas Seja da civilização Seja das questões urbanas Da educação, da saúde Para que elas possam ter as oportunidades iguais As outras que estão mais próximas Por isso é que é necessário Realizar ações positivas e sistemáticas Em favor da melhoria da condição E da situação das mulheres e dos homens Para que os benefícios dessas ações E dessas políticas Tragam mais justiça social E uma das novidades que temos por assim Neste programa É a rúbrica Comunica conosco Onde pode enviar as suas questões ou dúvidas Que serão respondidas a cada edição Por hoje O Diferentes e Iguais chega ao fim Acompanhe-nos na nossa página de Facebook Onde pode rever este primeiro programa E deixar os seus comentários Regressamos na próxima semana Obrigado por ter estado aí desse lado E já sabe Igualdade igual oportunidade